Boa tarde, recomeçando. Boa tarde para quem está aqui presencialmente, para quem nos assiste online pelo canal do CNMP no YouTube. Hoje a gente está aqui... Eu estou aqui, na verdade, para quem não me conhece, eu sou Renata, auditora interna aqui do CNMP, e estou aqui hoje a convite da Fabiana, atual presidente da Comissão de Ética. Eu fui presidente da Comissão de Ética de 2019 a 2021, na primeira configuração da comissão, e hoje eu vim aqui e agradeço o seu convite, Fabi, você sempre foi tão querida comigo, sempre me chamou para a gente trocar ideia a respeito disso, sempre valorizou muito o meu trabalho, o trabalho da comissão como um todo, eu te agradeço. E hoje a gente está aqui no segundo dia de Semana da Ética, e essa semana tem como objetivo trazer reflexões da ética no nosso dia a dia, ser um espaço de compartilhamento de ideias e também de reflexões na prática. Eu, particularmente, acho louvável essa iniciativa da comissão, porque eu acho que tão importante quanto o caráter apuratório da comissão é ter esse espaço de diálogo, de reflexão e de construção conjunta de perspectivas e de falar de ética junto. Eu acho que isso é o que faz sentido quando a gente fala de ética no nosso ambiente de trabalho. Então, a doutora Juliana vai falar algumas palavras em nome da SGA, e depois eu faço uma introdução da palestra. Boa tarde a todos. Meu nome é Juliana Félix, eu sou membro auxiliar na Secretaria-Geral. Estou também aqui agradecida pelo convite da Fabi, a indicação do Carlos Vinícius, nosso secretário-geral, para estar aqui com vocês hoje, participando dessa palestra, que acredito que vai ser bem produtiva e bem instrutiva para todos nós. A semana, a campanha de ética Conscientizar e Humanizar do CNMP, ela pretende trazer a fala de servidores, de membros, sobre o que entende sobre ética, não só no seu trabalho, mas também o que leva para a vida. Então, eu acredito que é uma campanha que tem um enfoque diferenciado, que não só atinge as nossas relações de trabalho, mas a nossa vida cotidiana. Espero que vocês gostem, e eu convido agora o doutor Carlos Vinícius. Boa tarde. Hoje, eu tenho um imenso prazer e uma satisfação pessoal de ter aqui conosco, não só uma colega do Ministério Público do Estado de Goiás, mas uma amiga, que é a Melissa Sanchez Ita. Nós ficamos amigos quando ingressamos juntos, no mesmo concurso do Ministério Público, depois nos tornamos vizinhos, e é uma das pessoas mais incríveis que eu conheço, como profissional, e uma pessoa muito incrível, humanamente falando. Ela tem se dedicado a um olhar, uma lente humana, sobre aquilo que nós fazemos no Ministério Público e de nossa vida. Hoje nós viemos para cá conversando o quanto o bom trabalho que nós desenvolvemos nas nossas instituições tem muito a ver com a satisfação pessoal que temos ao fazer aquele trabalho. Então, ela trata disso muito bem, ela é uma das melhores pessoas que eu conheço para tratar disso, e eu quis dar esse presente para vocês ao indicar para a Comissão de Ética o nome da Melissa para esse bate-papo aqui hoje. Então, espero que vocês aproveitem bastante, e hoje é um dia de muita satisfação pessoal por tê-la aqui conosco, e ontem o que nós tivemos com o Amir foi o show de abertura, o show principal é hoje com ela aqui. Ontem, inclusive, eu não sei quem fez uma pergunta, de tudo o que o Amir falou, e foram coisas incríveis, porque ele é uma pessoa também incrível, mas alguém perguntou no final para ele, Melissa, foi uma pergunta, qual era a competência que ele esperava de alguém para colocar essa pessoa na tripulação dele? Eu não me lembro quem fez essa pergunta, quem? Ah, foi a Sabrina, isso mesmo. A Sabrina que se candidatar a membro da tripulação do Amir e fez a pergunta. E, por incrível que pareça, e a gente já esperava essa resposta, ele falou assim, olha, eu não espero nenhuma competência técnica. Não adianta a pessoa fazer Harvard, Yale, não é isso. A pessoa tem que ter capacidade de relacionar, de resolver problemas, de enxergar soluções, é isso que eu espero de um membro da minha tripulação. E é mais ou menos esse olhar que a Melissa traz. Então, sem mais, pode apresentá-la. Ótimo. Vou fazer uma breve contextualização aqui do tema. Quando a Fabi me passou o tema da palestra da doutora, eu fiquei... Achei que teria muito a ver com uma... Quando eu era presidente da Comissão de Ética, os textos do Mário Sérgio Cortella eram os que mais me influenciavam. Eu gostava de ler, gostava da objetividade, da praticidade e da aplicação dele no dia a dia. Em especial, teve um que me marcou, que aí eu trouxe alguns trechinhos para falar, porque eu acho que tem tudo a ver com o objetivo da semana e com a palestra da doutora. Esse texto se chama A Nossa Casa. Aí, no começo, ele fala assim, É impossível pensar em ética se a gente não pensar em convivência. Afinal, o que é ética? A ética é o que marca a fronteira da nossa convivência, seja com as outras pessoas, seja com o mercado, seja com os indivíduos. Ética é aquela perspectiva para olharmos os nossos princípios, os nossos valores, para existirmos juntos. E ele vai e coloca a origem da palavra ética. Para quem não sabe, ética é do grego etos, que significa morada do humano. Então, ética, etos, é o lugar onde habitamos, é a nossa casa. Então, quando ele conclui dizendo que ética é o conjunto de princípios e valores da nossa conduta na vida junta, eu achei que isso seria muito pertinente de trazer para cá, porque a gente está construindo, falando da nossa convivência e da nossa vida junta no nosso trabalho. E a doutora Melissa vai falar, e boas relações no trabalho, nessa nossa convivência, elas são capazes de gerar, aumentar o engajamento dos trabalhadores, dos trabalhadores em geral, e já dando um spoiler da sua apresentação, ela também é um componente crucial da felicidade humana. E que felicidade? A tal felicidade que a gente busca a vida inteira. Então, sem mais spoilers, eu vou passar aqui o currículo da doutora e passar a palavra para ela. A doutora Melissa Sanches é graduada em Direito pela USP, promotora de justiça em Goiás desde 2004, membro do Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição do MP Goiás, pós-graduada em Direito Coletivo pela Escola Superior do Ministério Público, pós-graduada em Transformação de Conflitos e Estudos de Paz, com ênfase no equilíbrio emocional pelo Instituto Paz e Mente, e atualmente facilitadora do referido curso, pós-graduada em Neurociência e Comportamento pela PUC Rio Grande do Sul, facilitadora de Círculos de Construção de Paz pela Escola Superior da Magistratura do Estado do Rio Grande do Sul e mediadora do IPMEC, Instituto Paulista de Mediação e Cursos. E hoje ela está aqui para ministrar a palestra Impacto das Conexões Sociais no Trabalho sob a Ótica da Neurociência. Boa tarde a todas e todos que estão aqui presentes. Boa tarde ao pessoal que está no YouTube nos assistindo. Dizer primeiro, agradecer à presidente da comissão, Fabi, pelo convite. Agradecer ao Carlos Vinícius, meu amigo, pela amizade, pelo afeto, pela carona e pela apresentação generosa que fez. E agradecer a todos vocês que estão aqui, nesse momento, com esse objetivo comum de estarmos juntos aqui. Acho que, como a Renata bem disse, a ideia é que possamos refletir um pouco. Então, ontem, eu falei, nossa, mas que responsabilidade falar depois do Amir Klink. E, realmente, humildemente, eu venho e espero poder contribuir com um pouquinho do que eu venho estudando, com as reflexões de vocês. Não só sobre a ética, mas sobre essas conexões sociais que a gente estabelece no trabalho e quanto elas são importantes para a nossa vida. Então, vamos lá. Os impactos das conexões sociais no trabalho sobre a ótica da neurociência. Então, um breve outline aqui do que a gente vai tratar. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre ética e vou trazer duas pinceladas, pretendo ser rápida. Primeiro, sobre uma perspectiva de gênero, que talvez seja algo que eu possa contribuir um pouquinho, uma visão que nem sempre a gente tem acesso. Depois, a gente vai falar um pouquinho sobre a perspectiva de ética, sobre a ética e a perspectiva do budismo, sobre a ética. Vamos tratar um pouquinho de interdependência, que é um tema para simpósios e seminários, anos e anos. Então, é um tema muito abrangente. A gente vai tentar dar uma pincelada aqui, corajosamente. E depois nós vamos entrar mais nos aspectos da neurociência, propriamente dito. Vamos tratar sobre o cérebro social, os aspectos evolutivos e os achados da neurociência, conexões sociais no trabalho e seus impactos. E eu coloquei aqui conclusão, mas é claro que vão ser apenas considerações finais, porque a gente está sempre em construção, e a ideia, como eu disse inicialmente, é contribuir um pouco para a reflexão e, quem sabe, a ação de cada um de vocês. Bom, um olhar muito específico que eu vou trazer, essa autora portuguesa, Tereza Maria Leal de Assunção, Toudi, ela fala, de uma forma muito interessante, que a ética feminina, e não a ética da mulher, mas a ética do feminino, é uma ética centrada nas relações. Vou falar um pouquinho sobre esses pontos e depois a gente vai tentar ligá-los, fazer alguma amarração. Então, ela é centrada nas relações humanas, ela é centrada no cuidado. Então, ela é uma ética contextual, depende do contexto. A ética, numa perspectiva masculina, e isso parte de pesquisas realizadas, realmente, com mulheres e homens, e a forma de agir no mundo, é que a ética masculina é uma ética mais universal. Ela parte de situações mais abstratas. Então, ela traz regras universais. Ela olha menos para o contexto do que a ética feminina, independentemente do contexto. E é muito interessante, porque ela não diz que uma deve se sobrepor à outra, mas ela trata, nesse artigo dela, da ética do cuidar ao universalismo interativo, ela trata da importância de nós termos uma ética que seja simultaneamente universal e contextualizada. Então, e ela traz muito a importância da ética feminina para o espaço público. E, quando eu li, eu tive acesso a esse artigo dela, eu me lembrei muito de uma palestra que nós tivemos do Cortella, no Ministério Público, em que ele falava, há muitos anos atrás, que o Ministério Público é uma instituição feminina, porque ele falava que o Ministério Público é uma instituição do cuidado. E aí eu queria que vocês ficassem com essa ideia sobre uma breve análise sobre uma perspectiva de gênero a respeito da ética, essa interseção. Opa! Aí tem um delezinho, e eu fiquei ansiosa aqui. Bom, esse texto longo aí, não vou ler, mas eu trago aqui para vocês essa ética, nas palavras do Dailai Lama. O que ele fala? Que o objetivo da vida, todo ser humano quer, é ser feliz e se livrar do sofrimento. Então, todos nós queremos, até aquela pessoa que rouba, que mata, ela está querendo a felicidade, ela está buscando a felicidade, ainda que ela faça isso por meios que não vão trazer essa felicidade para ela, mas ela busca a felicidade. Todos nós, indistintamente, buscamos felicidade, buscamos evitar o sofrimento. E o que ele fala da ética é que, então, a ética é justamente a ação que nós tomamos que busca aliviar o sofrimento e gerar felicidade. e ele diz mais que o que vai definir se uma ação é ou não é ética é a nossa motivação. Porque nós não controlamos o resultado da nossa ação. Então, muitas vezes, uma ação pode... Por exemplo, uma ação corretiva dos pais com relação a um filho, O que motiva? Então, se a minha motivação é uma motivação genuína, um propósito que é de gerar felicidade, de diminuir o sofrimento do outro, então, essa ação é ética. Ainda que seu resultado possa gerar algum prejuízo, algum dano. Então, o que vai determinar a qualidade da ação é muito mais a nossa motivação do que o resultado propriamente dito da nossa ação. Ele tem esse livro, é um livro enorme, é uma ética para o novo milênio, tem preciosidades, é um assunto que ele aprofunda com maestria, mas eu só queria deixar essa pincelada. E o que é importante saber na visão do budismo, e que eu acho que tem muito a ver logicamente com isso que o Dalai Lama traz, é que a ética, se todos nós buscamos a felicidade, e o que determina se uma ação é ética ou não, é o fato de que nós estamos buscando gerar felicidade, diminuir o sofrimento, a ética tem tudo a ver, como a Renata trouxe na lição do Cortella, com a convivência. Ela é totalmente contextual. Então, não seria possível, dentro dessa abordagem, uma ação ética numa ilha isolada, completamente fora do espaço da convivência, da convivência humana. Então, a ética é algo que está num contexto relacional. Então, a gente volta a pensar naquela ideia também da ética feminina, como uma ética que olha para o cuidado com as relações, olha o caso concreto, as relações, e não para esse aspecto mais universalista, independentemente do contexto. E, quando a gente fala de contexto, eu já entro nesse próximo e superdesafiador tema, que é a interdependência. vou ler aqui para que vocês não fiquem centrados no slide, mas esse é um trecho de um poema que um estudioso da mediação, que é o Jean-Paul Lederac, ele traz no livro dele, ele citando Margaret Wheatley, que é nada no universo existe como entidade isolada e independente, tudo assume a forma de relações, sejam partículas atômicas que compartilham energias ou ecossistemas que compartilham alimento, na teia da vida nada que é vivo vive só. Talvez seja bem simples para muitos de nós entendermos isso, nós dependemos uns dos outros, ninguém consegue viver sozinho, então nós estamos como essa teia interligados e já que eu citei o Lederac, ele traz a imagem, ele trata dos processos de construção de paz, um mediador internacional e ele traz essa ideia, ele fala que ele costuma usar essa ideia de teia para ajudar as comunidades a superarem padrões de violência, padrões destrutivos e ele fala o seguinte, que ele costuma propor a reflexão de que as pessoas se imaginem numa teia que as ligue ao inimigo, que ligue essas pessoas até que elas cheguem ao inimigo, e quando a gente se imagina nessa teia comum, todos nós interligados, esse seria uma das formas de pavimentar um caminho de paz, então ele usa essa imagem da teia que eu gosto muito, mas voltando para a questão da interdependência, quando a gente pensa assim, interdependência, talvez a gente possa ter uma ideia de interconectividade, estamos todos interconectados, estamos todos relacionados, e é fácil realmente a gente imaginar isso, mas a interdependência dentro dessa abordagem budista, ela é muito mais do que isso, não é apenas que nós estamos conectados, ela significa que nada existe de forma singular, independente e permanente, nada existe de forma autônoma, as coisas não são isso ou aquilo, separadas, elas não são duas e elas não são uma, é algo que as coisas são não duais, é uma ideia, como eu disse, muito complexa, mas eu vou exemplificar, tem um monge budista, vocês devem ter acompanhado recentemente, porque ele faleceu recentemente, que é o Thich Nhat Hanh, ele usa um exemplo muito bonito e relativamente fácil de entender para ilustrar a interdependência, ele usa o exemplo de uma flor e eu tive esse ensinamento através de uma discípula dele, que é ordenada na ordem de Plum Village, que foi a ordem que ele criou na França, ele traz o exemplo de uma flor, e ele fala assim, nessa flor que vocês estão vendo, então imaginem uma flor aqui na minha mão, nessa flor, existem elementos que não são flor, existem elementos que são não flor nessa flor, e quais são esses elementos? A água que serviu para que essa flor crescesse, o eventual lavrador ou a pessoa, o humano que semeou essa flor, que cuidou dessa flor, os raios de sol que nutriram essa flor até que ela chegasse naquele estado, tudo isso compõe essa flor. Ele usa o exemplo da nuvem também, para ilustrar essa interdependência. Então, quando a gente leva isso para nós, no nosso corpo físico, nós temos, a gente sabe que as nossas células, por exemplo, elas morrem diariamente, e as nossas células são substituídas. Tem um astrônomo, acho que é astrofísico, o cientista Carl Sagan, ele fala que nós somos, é uma frase muito bonita, ele fala assim, uma ideia muito bonita, nós somos poeira das estrelas. de fato, isso foi comprovado pelos cientistas de que os átomos que nos compõem já pertenceram a corpos celestiais. E, a todo tempo, eu gosto muito, vamos ver se eu consigo, dessa imagem, quando a gente está trocando ar, por exemplo, com o meio externo, nós estamos nos renovando. Então, no meu, na minha célula, existe um pouco do alimento que eu ingeri hoje. E, nesse alimento, existe um pouco de todas as pessoas que passaram por aquele processo, que fizeram com que aquele alimento chegasse até a minha mesa. dentro do budismo, se trabalha muito essa ideia da identidade, da falta de um eu fixo e imutável. Não de uma pessoa, mas de um eu, de algo que não mude com o tempo. E, quando a gente olha para a nossa infância, a gente olha uma foto da gente criança, talvez a gente tenha dificuldade de dizer o que tem daquela criança que ainda está hoje, que permanece fixo e mutável. E, talvez, se a gente começar a investigar, nós vamos descobrir que a gente muda muito. E essa é um pouco da história da interdependência. As coisas não têm um significado em si. Elas dependem de um contexto para que elas ganhem significado. Então, quando a gente fala de ética, que é uma palavra tão plástica, assim como todas as palavras, depende do contexto em que aquela palavra é usada, depende da sua história, do que você vai entender daquilo. Então, para que algo emerge, são necessárias diversas causas e circunstâncias. E as coisas se apoiam. então, ao mesmo tempo que nós estamos aqui, vocês estão ouvindo a minha palestra, então, quando eu conversei com a Renata, a Renata me falou do texto do Cortella, eu já tive outras ideias. Então, ela me influenciou e agora já não é mais a mesma coisa, no momento seguinte já não é mais a mesma coisa, já é diferente. Então, eu só queria que vocês ficassem com essa ideia de uma ética que existe nessa abordagem, de uma ética que é relacional, que existe dentro de um contexto, que depende do outro também. A gente vai da minha relação com o outro. A gente vai aprofundar um pouquinho mais nisso mais adiante. Bom, vamos passar para uma parte mais científica, embora a gente vai ver que existe uma conexão grande entre essa primeira, essa parte introdutória e essa parte mais da neurociência mesmo, mas o fato é que, muito recentemente, com o avanço da tecnologia, sobretudo com a ressonância magnética neurofuncional, com equipamentos que fazem, às vezes, da ressonância magnética, mas que são portáteis, que se chamam F-NEERS, desenvolveu-se um campo muito próprio dentro das neurociências, que é a neurociência cognitiva, social. E diversos estudos vêm sendo realizados, centenas, milhares de estudos, em torno do mundo afora, que vêm identificando a existência de um cérebro social. O que seria isso? Seria um sistema cerebral, redes cerebrais, regiões cerebrais, que são utilizadas para nos ajudar a navegar no mundo social. Então, eles vêm identificando que existe uma região que é diferente das outras regiões, dos outros sistemas neurais, que é ativada quando nós estamos nas nossas interações sociais, ou em situações sociais. A gente vai ver um pouco desses estudos mais adiante. E aqui, para introduzir esse tema, eu trago Einstein, que ele diz que o homem deve sua força na luta pela sobrevivência ao fato de que ele é um animal social. E essa reflexão do Einstein, ela vem sendo confirmada pelos estudos da neurociência e do campo também, que estuda a questão da evolução do cérebro humano, do ser humano, na verdade. Aqui, vou me deter um pouquinho. Quando a gente olha para a história do desenvolvimento, principalmente do cérebro humano, a gente vê que existem diversas teorias a respeito de quais foram as reais vantagens competitivas do homem sapiens. Existem teorias dominantes, existem diversas vantagens competitivas, e eu não vou trazer para dizer qual é a maior vantagem competitiva. Darwin apontou aqui que é o fato do homem ser um animal social. De fato, inúmeros neurocientistas vêm apontando que essa questão das nossas conexões sociais, o fato de nós atuarmos coletivamente, é algo que nos deu uma vantagem, uma enorme vantagem competitiva. Quando nós passamos para o bipedalismo, nos tornamos bípedes, essa certamente foi uma grande vantagem competitiva, que teve que contar com o estreitamento do quadril, e isso custou ao nosso cérebro, que crescia, a gente teve um processo de encefalização, que é o cérebro crescer absurdamente em um período muito curto de tempo, o nosso cérebro cresceu muito, e aí a gente teve os quadris diminuídos, e aí como que faz para parir uma criança com um grande cérebro? Eu tenho um cunhado que é ginecologista, ele fala, esse é um problema até hoje, mas, na verdade, a criança, a gente sabe que a criança nasce com o crânio mole, mole, para poder passar pelo canal vaginal, e um cérebro grande, uma cabeça grande, pesada, e nesse processo evolutivo, a evolução, ela se dá por principais dois fatores, instinto e aprendizagem, e nós, seres humanos, no nosso processo evolutivo, na nossa caminhada, nós prestigíamos a aprendizagem, então, nós deixamos o conhecimento inerente, que é o que prevalece nos demais seres, nos animais, e passamos a prestigiar o processo de aprendizagem, e isso faz com que nós tenhamos o maior período de imaturidade do mundo animal, não é? O ser humano é o animal que permanece por mais tempo imaturo, e por sermos imaturos, nós precisamos de cuidado, então isso está ligado à conexão social, nós precisamos de cuidado por muito tempo, nós precisamos ser cuidados, e nós aprendemos a ser humanos a partir desse cuidado, é como se nós não nascessemos seres humanos, nós nos tornamos humanos, essa teoria ecológica do self, nós aprendemos a ser com o outro, e aí tem filmes, várias histórias daquelas pessoas que são totalmente, que vão viver na selva, desde a fundação de Roma, ali, e que não têm exemplos humanos, e eu não aprendo a ser humano, e o nosso processo de aprendizagem é fundamental, então nós precisamos de muito tempo, e nós precisamos dos outros para nos tornar humanos, Então, essa questão de convivência grupal foi uma verdadeira vantagem competitiva, e, por fim, trago aqui pressão de seleção para evolução, família, amor paterno, amor do casal, tem a teoria da grande avó, das avós, que o aumento da longevidade gerou essa possibilidade de que a avó cuidasse, mas nós não vamos entrar nisso, porque é uma temática gigantesca, mas uma curiosidade que eu tive acesso na aula da Suzana Herculano, que é uma cientista brasileira, super famosa, reconhecida internacionalmente também, ela contou o número de neurônios que nós temos no cérebro, e ela disse o seguinte, que nós, eu não sabia disso, compartilho com vocês, que eu achei uma curiosidade muito interessante, que nós matávamos, caçávamos, quando nós nos tornamos bípedes, a nossa grande vantagem era a corrida, porque o ser humano é o animal que mais corre, talvez não o mais veloz, mas o que corre corridas de longas distâncias, nós somos o que conseguimos correr maiores distâncias. Então, nós coríamos e nós coríamos em bando, para encurralar os mamutes lá, então, nós coríamos em bandos, até que nós cansávamos os animais e conseguíamos abatê-los. Ou nós coríamos em bandos e encurralávamos esses animais em precipícios e matávamos dessa forma, até a exaustão. Então, essa é a vantagem da corrida, do bibitalismo e o trabalho em grupo. O delay. Essa é uma frase do Harari que eu gosto muito, daquele livro 21 lições para o século XXI, muito interessante, em que ele fala que o que nos tornou os senhores do planeta não foi nossa racionalidade individual, mas nossa incomparável capacidade de pensar juntos em grandes grupos. E ele diz o seguinte, que nenhum homem sabe, sozinho, construir uma catedral, construir um avião, fazer uma ferramenta. Nenhum homem sabe tudo o que precisa ser conhecido para a vida em sociedade sozinho, que isso seria impossível. Então, nós precisamos do saber coletivo. E ele também, seguindo Einstein, aponta essa como uma grande vantagem competitiva do ser humano. nós vamos passar para a área da neurociência mesmo, eu só queria trazer essa referência, que é uma referência base para essa minha fala, um professor que me deu aula, Matthew Lieberman, esse livro é um livro incrível, mas eu acho que ele não foi traduzido ainda para o português, chama Social, porque os nossos cérebros foram feitos para se conectar. e ele é um grande neurocientista desse campo da neurociência social. Conduziu e conduz inúmeros estudos interessantíssimos a respeito do tema. E ele trouxe, junto com a esposa dele, Naomi, eles praticamente criaram esse conceito de dor social. E ele definiu dor social como dor social é a dor associada às ameaças reais ou potenciais às nossas conexões sociais. Nossa, mas dor, dor social, a gente sente dor mesmo? Você está falando de dor, da dor de quebrar a perna? É. Incrível os achados deles, porque o que eles acharam é que o nosso, o mesmo sistema cerebral que é ativado para a dor física é ativado quando nós temos alguma rejeição, nós passamos por alguma rejeição, alguma frustração, alguma ameaça relacionada às nossas conexões sociais. Então, o sofrimento relacionado às nossas conexões, às nossas relações sociais, nos causa uma dor que ativa o mesmo sistema cerebral que a dor física. Então, quebrar uma perna, o nosso cérebro vai funcionar de uma forma muito, muito parecida com o fato de alguém ter rompido um relacionamento comigo e causar muito sofrimento. Só uma ideia inicial, a gente vai aprofundar um pouquinho. E aí é interessante a gente pensar que em várias línguas, inclusive em português, a gente fala o quê? Você feriu meu coração. Nós usamos verbos que dizem respeito à dor física também. You broke my heart. You hurt my feelings. Você me machucou. E é realmente como um machucado. E o que a gente o que um cientista vem sugerindo e que, na verdade, tem sido bem acolhido nessa comunidade científica é de que o sistema de apego nos mamíferos, que é esse, eu não posso ser retirado da minha mãe. Desde os camundongos, por exemplo, existem diversos estudos com macacos reios, com camundongos, em que se verificou uma dor social, vocalizações desses animais a partir da retirada dos bebês das mães, próximo das mães. Por quê? Porque isso é extremamente importante, é uma questão de sobrevivência. Eu preciso estar perto daquela que me nutre. Então, essa tese que tem sido bem acolhida é de que o nosso cérebro, na nossa evolução, isso tem sido tão importante nos mantermos apegados que, do ponto de vista cerebral, a dor social foi associada à dor física, para que nós soubéssemos para onde realmente a gente tem que ir. Então, vamos lembrar um pouquinho, quando eu falei lá da ética, a visão do Dalai Lama, do budismo, o que a gente quer? Evitar o sofrimento e ser feliz. Todos nós queremos nessa abordagem, com a qual eu concordo. A gente quer ser feliz e evitar o sofrimento. O sofrimento físico e o sofrimento emocional. E, quando a gente olha para o cérebro, a gente vê que, realmente, quando a gente sente dor, a dor é um alarme, para nós pararmos de fazer aquilo. isso não vale a pena, isso você não tem que fazer, porque não dói. Ativa lá todo o sistema de liberação de beta-endorfina. Eu estou sofrendo. Então, isso foi tão importante na evolução do nosso cérebro que foi conectado a esse mesmo sistema que carrega a dor física. E, quando a gente pensa, qual a maior dor que você já sentiu? se nós olharmos para a nossa vida? Qual foi o momento de maior dor? Provavelmente, muitos de nós pensaremos em momentos de uma dor social e não de uma dor física. E, para quem já passou por situações muito dolorosas, a sensação é que dói no corpo. Dói no corpo. Às vezes, a pessoa usa até uma expressão, é como se tivesse enfiado uma facada no meu coração. Então, a gente sente essa dor. E, quando nós olhamos para essa, a pirâmide de Maslow, não sei se vocês conhecem, mas ela é bem conhecida, ela traz, eu coloquei ali, no topo da pirâmide, então, essa necessidade de propósito, de autorealização. Nas duas linhas do meio, são necessidades, se vocês olharem, relacionadas às nossas relações sociais, às nossas conexões sociais, essas necessidades tidas aqui como psicológicas. Então, respeito dos outros, respeito aos outros, amizade, família, intimidade, e, na base da pirâmide, as necessidades básicas. Então, quando a gente pensa assim, o que eu preciso para ser feliz? Normalmente, as pessoas respondem, eu preciso de... o quê? O que a gente precisa para ser feliz? Saúde. eu preciso de saúde e o que mais? Normalmente, a resposta é dinheiro. Eu preciso de saúde e dinheiro. E a gente precisa, de fato, de saúde e dinheiro. Saúde e dinheiro estão ali, na base dessa pirâmide. Mas nós não precisamos só de saúde e dinheiro. nós temos várias outras necessidades. E aí, eu trouxe, só para me lembrar, esses dois estudos que foram feitos sobre a dor social e a dor física. Um, eu vou explicar muito brevemente, mas esse Cyberball é um jogo digital, na verdade, é um jogo muito bobo, em que a pessoa é colocada, o voluntário é colocado dentro de uma câmera de ressonância magnética, ele fica lá paradão, e ele é esse jogador dois, uma mãozinha, e ele começa o jogo ali, ele joga a bola para um, aquele um devolve a bola para ele, aí ele joga a bola para o outro, o outro devolve a bola para ele, mais um determinado momento do jogo, o jogador um e o jogador três começam a jogar só a bola um para o outro, e o jogador dois, que é o voluntário da pesquisa, não recebe mais a bola, ele passa ali por uma experiência de rejeição, e foi feito esse estudo nessa câmera de ressonância magnética, e eles, os voluntários deixaram e eles relataram como que eles tinham se sentido, então é muito interessante ver os vídeos, como que eles se sentiram, me senti, ah, rejeitado, mas é muito injusto, porque ninguém mais jogou para mim e tal, sentiram com raiva, frustrados, outros meio deprimidos, porque tinham sido rejeitados ali, e nas imagens da ressonância, o que se verificou foi que esse sistema que envolve o córtex cingulado anterior e a ínsula anterior foi ativado, e coincidentemente esse é o mesmo sistema ativado na dor física, então esse é só um dos estudos que foi realizado que comprovam essa questão da sobreposição da mesma região, e um outro estudo que ficou muito famoso, que foi conduzido pela esposa do Matthew Lieberman, que é a Naomi Enzenberg, ela conduziu esse estudo, são vários, vários cientistas que participaram desse estudo, esse estudo foi muito repercutido no mundo científico, que foi um estudo com paracetamol, ela disse, bom, se é o mesmo sistema, se a gente der um analgésico, a pessoa vai sentir menos dor social, e eles fizeram isso, durante três semanas, eles deram para inúmeros voluntários, mil miligramas de Tilenol, e essas pessoas faziam uns relatos, diários, de como elas tinham se sentido, e depois eles também fizeram exames de imagem nessas pessoas, e o que eles viram é que essas pessoas, elas passavam por episódios de rejeição, de exclusão, e elas relataram sentir menos dor social do que os controles. E o cérebro delas também, essa rede, estava menos ativa. Então, só para ilustrar essa questão da dor social como uma dor que tem essa correspondência no mesmo sistema da dor física. Da mesma forma, o prazer social e o prazer físico. Quando a gente fala, a gente busca o prazer físico, quando sexo, chocolate, ganhar um jogo, café, ver gente bonita, tudo isso tem esse aspecto do prazer. E também foram feitos alguns estudos usando, principalmente esse, principalmente não, mas foram feitos centenas de estudos levando em conta esse jogo que se chama Dilema do Prisioneiro, que eu não sei se vocês conhecem, é um dos jogos mais famosos da teoria dos jogos. E é um jogo que ele, basicamente, você decide duas pessoas que não se conhecem, que não têm nenhuma perspectiva de se conhecer, elas resolvem se elas vão naquela situação específica trair ou cooperar. se elas cooperarem, os dois ganham. Se elas traírem, elas tiram o maior lucro. E o que se viu ao longo de inúmeros estudos é que nesse jogo a maioria das pessoas, realmente, 68%, vão ser, vão jogar de forma egoísta. Dois terços das pessoas vão jogar de forma sempre a ganhar. Eu nunca vou conhecer aquela pessoa, não tenho nenhuma conexão com ela, eu estou aqui para ganhar e eu vou tirar o máximo que eu posso aqui. Mas o twist aí, nesse experimento, foi quando eles fizeram um experimento e falaram assim, olha, hoje, com os voluntários, nós vamos jogar o jogo de Wall Street. E o resultado foi esse, porque Wall Street, todo mundo sabe que é o centro de negócio. O resultado foi esse, todo mundo jogava, quase dois terços jogavam de forma bastante egoísta. Quando eles falaram, hoje nós vamos jogar o jogo da comunidade, aí as pessoas passaram a jogar, 72% passaram a jogar pelo grupo, de forma colaborativa. E aí nós vamos para essa situação. a gente sabe que o utilitarismo lá, de Stuart Mills, inspirado nas ideias de Hobbes, o homem é um ser que visa a sua própria satisfação. Nós agimos de forma egoísta, de forma a obter o máximo de riqueza com o mínimo esforço. É verdade isso. mas isso não é a única verdade. Nós não agimos apenas assim. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos tratando de o que nos move. O que nos move na vida? Qual é o objetivo? O que nós queremos? Nós estamos aqui, eu quero ser egoísta, eu estou aqui para tirar o máximo proveito com o mínimo esforço, ou eu estou aqui para agir de uma forma colaborativa. O que nos move, inclusive, do ponto de vista cerebral? E vem essa ideia do... Não, existe um sistema que é um sistema direcionado, um sistema cerebral, uma rede neural direcionada para nos orientar nessa navegação no mundo social. E ela é tão importante que isso eu achei muito interessante também, que vários estudos mostraram o seguinte, que o nosso cérebro, toda vez que a gente não está fazendo nenhuma atividade analítica, nós ativamos a rede de pensamento social. Então, a evolução considerou que saber navegar nas nossas relações sociais, no mundo social, é tão importante que toda vez que a gente não tiver outra coisa para fazer, são essas regiões que vão estar ativadas. E que o nosso cérebro está nos preparando para agirmos socialmente. Então, teve um estudo que eles fizeram, que eles fizeram assim, olha, você vai fazer cálculos matemáticos, tarefa tipicamente analítica, depois você vai ter o mesmo período de descanso, um minuto de cálculo, um minuto de descanso, um minuto de cálculo, um minuto de descanso, um minuto de cálculo, e monitoraram a atividade cerebral. E o que se verificou foi, o minuto de cálculo, as pessoas ativavam essa rede de pensamento, do pensamento analítico. Quando parava o cálculo, essa rede, que é o default mode network, a rede de modo padrão. A rede de modo padrão era ativada, nos preparando para agir socialmente. Oi, Benjamin. Nos preparando para agir socialmente. Pois, todas as vezes, então, quando nós estamos fazendo tarefas que não exigem muito de nós, como, por exemplo, dirigir para a casa do trabalho, o nosso pensamento, não digo pensamento, mas a rede que vai estar ativa é a rede do cérebro social. Então, a tendência é que nós comecemos a pensar em pessoas no passado, no futuro, mas sempre relacionadas à nossa atividade social. e tem outros estudos também muito interessantes relacionados à performance. Depois que, por exemplo, feedbacks, depois de receberem feedbacks negativos, ou seja, após alguma dor social, a pessoa perde a capacidade de fazer, não completamente, mas ela cai a qualidade dela no trabalho analítico. Então, quando for um momento de feedback, o trabalhador não é bom ele voltar para o trabalho, porque ele vai ter dificuldade. É a mesma coisa que se você tivesse machucado um membro, por exemplo. Então, aquela dor social vai dificultar o seu pensamento analítico. Agora, é interessante também observar que, a gente falou da pirâmide de Maslow, que nós investimos, principalmente, as organizações, talvez não tanto as instituições públicas, porque a gente não tem tanta capacidade de dar recompensas financeiras livremente, mas o que as organizações fazem normalmente é recompensar como os funcionários? É sempre aumento salarial. Sempre aumento salarial. sempre o dinheiro é o que está em jogo na história. Então, quando a gente pensa, o que eu preciso para estimular essa pessoa? O que eu preciso para ser estimulado? O que eu quero no meu trabalho? Quero ganhar mais. Essa sempre é uma questão. E a gente está tratando daquela base da pirâmide. Nós não estamos tratando de outras necessidades da pessoa, que geram um engajamento, e a gente vai ver que até gera um engajamento maior do que a própria recompensa financeira. E aqui eu trouxe esse gráfico. Não sei se vocês já ouviram falar de um relatório que é produzido, salvo engano, há mais de uma década que é produzido o relatório mundial da felicidade. Eles fazem um levantamento do nível de felicidade dos países. E esse relatório é muito interessante porque a felicidade, o nível de felicidade das pessoas, esse é dos Estados Unidos, do Japão é muito parecido, o nível de felicidade das pessoas não aumenta conforme aumenta o produto interno bruto do país. Então, o país fica mais... O que se viu foi o seguinte, que a partir... Que, claro, as pessoas muito pobres e que estão lá com deficiência na base das necessidades básicas, existe uma diferença substancial quando você aumenta o nível de riqueza, aumenta o nível de felicidade. Mas, a partir de um certo ponto, você pode aumentar a riqueza que você não aumenta a felicidade. Então, o que fazer para aumentar a nossa felicidade? aqui um resumo do que a gente falou até agora. A gente falou da questão do trabalho coletivo, da importância para a evolução, essa diferença entre instinto e aprendizagem, o ser humano tendo prestigiado no seu processo evolutivo a aprendizagem, a questão do período da imaturidade. E eu queria deixar claro só essa questão de que a dor social e o prazer social ocupam o mesmo sistema, a mesma região cerebral de dor física e prazer físico. E, ao contrário, o pensamento analítico e o pensamento social, a gente viu ali naquela questão do default mode network, que são diferentes regiões cerebrais. Então, nós temos o chamado cérebro social. A gente tem um sistema que é ativado em todas essas nossas interações sociais com os outros. E nós somos orientados socialmente pela busca do prazer e evitação da dor. E aí é que a gente casa um pouquinho com aquela ideia inicial de ética. É interessante porque essa ideia, que é uma ideia, na verdade, que vem dos gregos. O Dalai Lama fala assim, olha, essa é uma ideia que não é nem original, porque o conceito deudaimonia é a ideia de que a ética, ela está associada à nossa felicidade, à busca pela felicidade. Então, nós, como é que a gente busca a felicidade? Onde que está esse nosso é esse nosso prazer e essa evitação da dor? E aí, mais uma vez, o Dalai Lama, gosto muito dessa frase, ele fala, se você quer ser egoísta, você deveria fazê-lo de uma forma muito inteligente, ou mais inteligente. A maneira estúpida de ser egoísta é a forma como sempre trabalhamos, buscando a felicidade para nós mesmos, sozinhos, em um processo cada vez mais miserável. A maneira inteligente de ser egoísta é trabalhar para o bem-estar dos outros. Ele diz que quando nós alimentamos, a gente age dentro daquela ideia de que nós agimos pelo outro, a gente pensa na questão da interdependência, estamos todos correlacionados, nós agimos para a nossa própria felicidade. E é interessante que isso vem sendo demonstrado pela neurociência também. Tem um livro que também é muito legal que chama Dar e Receber. Não sei se vocês já leram. Ele fala justamente essa questão de que é melhor dar do que receber. Esse ditado, isso vem sendo comprovado também por diversos estudos, que o nosso cérebro ativa o sistema de recompensa, o sistema mesolímbico de dopamina. Aquele jogo do dilema do prisioneiro, quando eles jogaram, que eu disse daquele twist, que eles jogaram de forma colaborativa o jogo da comunidade, o que eles fizeram, o monitoramento, e havia mais ativação no sistema de dopamina, eu havia me esquecido de mencionar isso, quando eles jogavam no jogo da comunidade, de forma colaborativa, do que quando eles jogavam de forma que eles só ganhavam, de forma egoísta. Então, na verdade, mostrando que há esse prazer social, que é o mesmo sistema do prazer físico, o nosso sistema de prazer de dopamina é muito mais ativado quando nós agimos em benefício da coletividade do que quando nós agimos em nosso próprio interesse. E aí também tem estudos com relação a voluntariado, por exemplo, o poder do voluntariado. Quanto significaria, já fizeram o levantamento, quanto significaria em dinheiro, o que nos traz de felicidade, porque o dinheiro nos traz. A gente tem uma ativação do sistema de dopamina, se eu tenho uma recompensa financeira. Mas quanto isso corresponderia em dinheiro o fato de você ser voluntário, por exemplo, em algum programa de voluntariado. Então, servindo aos outros. E aí casa com essa ideia do Dalai Lama, de que nós devemos buscar a nossa felicidade trabalhando para o bem-estar dos outros. esse é um dado muito interessante também, que essas são as principais causas de morte nos Estados Unidos. E nós podemos ver que as causas que estão ligadas a conexões sociais, elas vêm antes, elas superam o tabagismo, a obesidade, as doenças cardiovasculares, como causas de morte, causas de morte, o isolamento social, a ausência de relações sociais, doenças como a depressão, que a ONU vem apontando como uma doença que é uma das principais causas de preocupação, vem antes do próprio tabagismo. Então, mata mais estar isolado socialmente do que fumar 15 cigarros por dia. Só que, normalmente, esse é um dado dos Estados Unidos, se investe 490 milhões por ano para campanhas contra o tabagismo. E nada se investe para fortalecer a conexão social entre as pessoas. sendo que o tabagismo é uma dependência, é uma doença crônica, de difícil solução. Talvez fosse muito mais interessante investir no fortalecimento das relações sociais do que nessas outras causas, e talvez o resultado fosse ainda mais interessante. No trabalho, também existem vários estudos, não sei se vocês conhecem a Virgin, tem linhas aéreas, aquela produtora de discos musical. Eles fizeram um estudo e foi muito interessante o resultado. Mais de 70% dos funcionários dizem que ter um amigo no trabalho é o elemento mais crucial para uma vida profissional feliz. 58% dos homens, 74% das mulheres, disseram que recusariam o emprego mais bem remunerado se isso significasse não se dar bem com os colegas de trabalho. Aquelas pessoas que falaram que eu tenho um melhor amigo no trabalho se mostraram 35% a mais, mais produtivas e tinham mais chances de receber um feedback positivo. As pessoas que falaram que eu sinto uma conexão forte com a minha empresa são pessoas, 50% das pessoas que disseram que sentiam uma conexão forte com a empresa são pessoas que tinham um melhor amigo no trabalho. A Gallup também fez uma meta-análise e décadas de dados com mais de 100 mil equipes eles tinham uma pergunta que era pergunta número 10 e era assim começou como uma piada que era assim você tem um melhor amigo no trabalho? Eles não sabiam muito qual era o propósito dessa pergunta e o que eles verificaram é que as pessoas que responderam sim eu tenho um melhor amigo no trabalho eram muito mais produtivas então essa questão da performance mais engajados produziam um trabalho de mais qualidade e tinham um estado de bem-estar muito maior o que se pensa hoje é que um dos maiores desafios de recursos humanos da atualidade isso também é dado de pesquisa é justamente como engajar os trabalhadores como engajar uma equipe eu vou dar recompensa financeira mas o que mais? como engajo trabalhadores? e o que tem se visto é que uma das formas de gerar engajamento ou uma forma que gera até mais engajamento do que a própria recompensa financeira é você criar espaços e aí a gente vai tratar de algumas ideias criar espaços que fortaleçam conexões sociais e aí a gente vem para um contexto que nós estamos saindo mas ainda é uma realidade um contexto de pandemia essa foi uma pesquisa muito interessante que foi feita em que os pesquisadores buscaram mensurar eu falei aquela questão do voluntariado tem uma pesquisa semelhante com o voluntariado quanto custa o quanto de quanto de felicidade na nossa vida representa uma hora extra por semana com um amigo então os pesquisadores mensuraram quanto que eu precisaria ganhar de dinheiro para ter o mesmo incremento em felicidade que eu tenho quando eu passo uma hora a mais por semana com um amigo tomando um cafezinho eu precisaria ganhar a mais 100 mil dólares isso num período de um ano então é muito interessante porque a gente sacrifica esse tempo muitas vezes muitos de nós sacrificamos o tempo com a família com os amigos que nos traria muita felicidade e para ganhar mais dinheiro quando na verdade a gente poderia estar tendo o cafezinho com o amigo que é algo que daria para a gente seria muito mais fácil talvez desse muito mais prazer e abrir mão desse dinheiro e aí essa frase muitas vezes quando a gente muitas pessoas que vão falar com a chefia e tal o que você quer? as pessoas pedem é aumento salarial ainda que às vezes isso não seja dito eu quero uma recompensa financeira eu quero uma gratificação a gente está num espaço de uma instituição pública mas eu quero uma gratificação eu quero ser recompensado por isso de alguma forma a gente pede dinheiro muitos de nós e aí vem essa frase do Harry Ford que ele diz que se eu tivesse perguntado aos meus clientes o que eles queriam eles teriam me dito cavalos mais rápidos o Harry Ford fundador da Ford do veículo automotor dizendo olha nem sempre a gente pede o que a gente realmente quer tem um TED Talk muito interessante sobre isso sobre a a disparidade entre o nosso desejo e o que a gente quer o que a gente expressa como sendo algo que nós queremos então às vezes a gente quer ter o prazer de estar no trabalho a felicidade de estar no trabalho está muito aliado às conexões sociais que a gente cria então o que fazer? só exemplos eu disse que eu não iria concluir nada aqui a gente a ideia é trazer alguns dados mesmo algumas algumas reflexões para que vocês também possam construir aqui o que for pertinente mas essas ações foram ações que também tirei desses diversos artigos essas diversas pesquisas em que por exemplo se verificou que a produtividade aumentou de uma determinada empresa aumentou mais com o aumento da mesa de refeições do que com o aumento salarial então a questão de olha é um espaço de troca é um espaço em que você pode alimentar ali amizades então proporcionar esses momentos de discussões informais de relações informais o momento do cafezinho a copa encontrar na copa o inglês fala little chat aquela conversa boba essa conversa boba às vezes nós temos um potencial melhor amigo que trabalha do nosso lado e se não for oferecida nenhuma oportunidade para que a gente se conheça eu nunca vou chegar a conhecê-lo e ter um melhor amigo do trabalho vai ser o que vai me fazer vir feliz para o trabalho todo dia produzir mais às vezes querer ficar até mais tarde no trabalho esse planejamento estruturado e sistemático criar espaços que possam criar ou fortalecer esses vínculos sociais espaços também que permitam o recebimento de feedback de elogios isso é algo que muitas empresas também nos Estados Unidos fazem promover oportunidade de voluntariado mas a gente tem isso também lá na MP de Goiás isso é algo muito legal porque as pessoas podem se engajar em uma atividade que não aí o voluntariado vai trazer essa recompensa mas também essas conexões vão trazer esse grau de felicidade ajudar os funcionários a estabelecer e rastrear atividades de bem-estar também às vezes aplicativos que ajudam a rastrear atividade de bem-estar e aí você vai formando grupos entre as pessoas de uma instituição por afinidades de atividade de bem-estar falamos do desafio do home office que foi até uma provocação que a Renata me trouxe como fazer isso agora ou há pouco tempo atrás em que nós estávamos todos quase em home office e agora que nós não talvez nós nunca mais voltemos para aquela realidade que nós tínhamos antes de todos presencialmente como que eu fortaleço conexões sociais no trabalho se elas são tão importantes para o engajamento tão importantes para a minha felicidade para o exercício da minha ética da minha ética com o outro se eu não encontro as pessoas fisicamente essa é uma questão que se coloca mas nós sabemos que esses espaços eles também são espaços que não são exclusivamente espaços físicos que isso é perfeitamente possível claro de uma forma diferente mas de ser criado no espaço virtual eu imagino que muitos de vocês devem ter experienciado isso eu experienciei isso durante a pandemia de construir amizades dentro de grupos de trabalho em que nós só nos conhecíamos o nosso contato era virtual desde que o espaço seja um espaço seguro acolhedor que permita essa interação isso é plenamente possível tive muitas experiências dessa forma inclusive de desenvolver uma forte relação afetiva com pessoas que vim conhecer presencialmente muito recentemente e um desafio que é apontado em alguns artigos é essa dificuldade de apropriação que é algo que deve ser vencido também idealmente dificuldade de apropriação das ferramentas tecnológicas aí às vezes não só no campo cognitivo mas também no campo psicológico tem algumas pessoas que tem a dificuldade técnica também mas que também tem uma barreira de se expor num espaço que seja um espaço virtual então tudo isso também são elementos fatores que vão compor esse cenário novo que a gente vive vamos dizer já de pós-pandemia assim esperamos então é isso pessoal espero de alguma forma ter contribuído trazido algumas informações e reflexões para vocês me coloco super à disposição para eventuais dúvidas contribuições que vocês tiverem e agradeço a atenção de todos o tempo de vocês de estarem aqui muito obrigada obrigada doutora adorei eu pessoalmente amo essa temática eu acho fantástico quando a gente vê a neurociência explicando a complexidade do cérebro humano e das nossas emoções é muito legal a gente está com interação no online mas quem quiser também fazer perguntas aqui pode falar a Fabi leva o microfone perguntaram doutora dor social é a dor que a gente sente junto olha como eu disse assim no começo acho que tudo depende do contexto eu acho que deve haver muitas abordagens para essa questão assim qual é o conceito de dor social eu não tenho a pretensão de dar uma resposta que seja fechada e que não admita outras conceituações dentro dessa abordagem a dor social é essa dor experimentada individualmente a partir de uma experiência que seja uma ameaça as nossas relações sociais mas aí é claro se a gente vamos abrir um pouquinho se a gente for para a questão da interdependência quer dizer não há nada que seja sozinho também eu sinto essa dor eu sinto mas ela está completamente relacionada com o que acontece no externo que não existiria essa diferenciação então não existiria essa dualidade entre eu e o outro mas também não quero entrar nessa complexidade acho que dentro dessa abordagem do 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 tiveram algumas perguntas mas que durante a apresentação a senhora já acabou abordando eu vou fazer uma aqui que é interessante perguntaram como estimular essa ética feminina do cuidado em todos os líderes da organização essa é boa resposta de um milhão de dólares tem na verdade há várias iniciativas eu acho que a questão da cota da cota de gênero que vem sendo pensada é bastante importante a participação de mulheres e o reconhecimento eu acho que mais do que a participação de mulheres acho que é o reconhecimento da não só da legitimidade mas da importância dessa dessa forma de atuar no mundo e de atuar dentro da nossa instituição aqui eu vou dar um um testemunho pessoal eu quando entrei no ministério público eu tinha muito a ideia de que eu tinha que me portar de determinada forma que era uma forma esperada e acredito que muito relacionada a uma expectativa de uma figura masculina porque quando eu entro no meu gabinete eu trabalho dentro do fórum está lá escrito promotor de justiça então não tem uma variação de gênero principalmente no espaço do júri por exemplo que é um espaço muito masculino então eu eu achava que eu deveria me portar de acordo com aquelas expectativas que eram expectativas muito relacionadas a um comportamento masculino e assim eu fazia e era totalmente antinatural não tinha correspondência com quem eu realmente sou e não é a minha forma de atuar no mundo e quando eu com a maturidade a gente falou aqui quando entrou já estamos indo para quase 20 anos de ministério público eu fui também no meu processo pessoal de amadurecimento eu fui me descobrindo mesmo e dando espaço para que eu pudesse atuar nessa condição feminina num espaço muito masculino e quando eu encontrei esse lugar de integridade eu passei a atuar com muita fluidez eu acho muita tranquilidade e trazer assim uma mulher num júri por exemplo que foi o espaço que eu falei uma mulher num júri qual que é a ética feminina que está ali no júri e eu percebi que quando eu trazer essa ética feminina para o júri primeiro que era um espaço que os homens também não sabem jogar então me garantiu uma grande vantagem competitiva e segundo é que essa forma ela tem que ser legitimada tem que ter espaço não é assim promotor uma ideia anacrônica mas promotor tem que bater na mesa eu sou promotora e eu não bato na mesa eu não bato na mesa eu atuo de outra forma e essa forma como eu atuo é importante e ela tem um valor muito grande não só para mim mas é relevante para o espaço público esse pesquisador eles fizeram um estudo com aqueles NFIRS que eles chamam que são esses aparelhos que medem atividade cerebral no Summit que é um encontro de autos executivos que acontecem em Los Angeles caríssimo e tal fizeram esse estudo e o que eles verificaram é que rapidamente os grupos em que havia mulheres os resultados eram não só resultados melhores mas que as pessoas se entendiam mais nos grupos então reconhecer que não é que essa ética feminina ela tenha mais valor não é isso mas é que ela tem que ter o seu espaço e ela é importante e ela é importante não só para as mulheres ela é importante para todos porque ela reverte num resultado que é um resultado coletivo numa qualidade maior numa riqueza maior para o grupo que é uma inteligência que o masculino não o homem porque eu acho que a gente é composto por essas duas forças mas que o feminino tem alguma pergunta de quem está aqui? Oi, boa tarde boa tarde a senhora falou sobre várias vantagens de se ter um melhor amigo no trabalho e aí eu não entendi o que é essa definição de melhor amigo no trabalho assim, se o meu melhor amigo da vida está no trabalho ou se dentro dos meus colegas de trabalho eu consigo apontar um como sendo meu melhor amigo e aí, enfim o que geraria essas vantagens todas? Qual das duas situações? Essa é uma pergunta muito interessante que eu não sei responder essas pesquisas que eu tive acesso e elas estão acessíveis ao público por exemplo da Gallup essa meta-análise que eu disse tem uma pesquisa da Oracle você eles falam best friend at work eles falam o melhor amigo no trabalho aí não sei se assim o melhor amigo da vida assim de todos os amigos de todos o meu melhor amigo do trabalho ou se é o meu melhor amigo no trabalho mas eu acho que é um melhor amigo no trabalho ou talvez um bom um grande amigo no trabalho ter um grande amigo no trabalho não termos assim totalmente absolutos mas também não assim o meu melhor amigo no trabalho porque o meu melhor amigo no trabalho pode ser que seja todo mundo bem longe que tenha um lá que dê para pensar então eu acho que é ter um bom amigo no trabalho meu palpite seria esse obrigada mais algum? Olá primeiramente parabenizar pela palestra que foi excelente e ouvindo a sua exposição eu pensei assim uma coisa que me atinge muito assim como promotora de justiça eu sempre digo quando converso com os colegas que querem saber como foi a caminhada eu sempre digo que assim que eu me realizei que eu me encontrei né então assim que eu tenho a satisfação de saber que eu trabalho com uma coisa que me dá prazer pelo simples fato de poder ajudar e modificar a vida de uma pessoa mas algumas pessoas têm uma dificuldade de encontrar essa digamos assim essa realização na sua atividade talvez não não consiga enxergar essa essa ética interdependente né que você citou com muita propriedade como poderíamos ajudar essas pessoas a ver essa essa ter ver a importância social o significado do seu trabalho e com isso gerar também um certo engajamento né da pessoa sentir que está fazendo algo em prol da sociedade algo útil algo que que tem um impacto social positivo muito interessante né vou aqui tentar refletir né junto contigo é me parece que nós temos um problema dentro do ministério público que é o nosso distanciamento da sociedade né então quando esse outro ele não existe assim concretamente quando eu nem conheço esse outro talvez fique mais difícil de internalizá-lo né quando a gente está fechado do nosso gabinete a gente não se aproxima desse resultado né que é tão rico talvez essa aproximação possa nos ajudar a alimentar esse senso de propósito que nós temos então eu sou titular de uma promotoria de atribuição plena então vinha falando com o Vinícius eu faço tudo e estar perto de quem recebe né faz com que nossa valeu a pena sabe estou um ano trabalhando nisso mas olha só para essas crianças que foram beneficiadas por esse centro de inclusão né é lindo olha conversar com essa professora com essa e com essa e ver o que fez de diferença na vida dessas mães pronto isso é muito interessante porque tem um estudo que é citado nesse livro Dar e Receber que ele fala sobre os aqueles serviços de telemarketing que eles ligam para pedir doação e eles eles viram que aumentou um determinado grupo que teve interação de cinco minutos com um aluno que foi beneficiado pelas doações que eles angariaram cinco minutos o aluno foi lá e falou assim olha fez diferença na minha vida eu consegui entrar em medicina pagou a minha bolsa tal 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 o grupo que recebeu a fala dessa pessoa por cinco minutos aumentou mais de 170% a arrecadação em um mês não foi assim na semana seguinte durante um mês eles tiveram assim um aumento extraordinário com relação ao grupo controle então conhecer eu acho que essa pode ser uma estratégia e acho que a outra estratégia também que me ocorreu agora Juliana depois a gente pode continuar conversando sobre isso porque isso é muito interessante eu acho que é desenvolver mecanismos de autopercepção é nós realmente trabalharmos assim o que o que me motiva por que eu estou fazendo isso que eu estou fazendo por que eu vim aqui no CNMP fazer essa palestra a minha motivação é uma motivação que realmente faz sentido que que está alinhada ao meu propósito de vida eu acho que conhecer também essa consciência do promotor do servidor de quem trabalha servindo ao público acho que também é uma outra estratégia interessante mais alguém? Sabrina Oi Anderson sou aqui do conselho a pergunta tem um contexto você trouxe que esse aspecto dual em que de um lado eu tenho eu sou responsável e ao mesmo tempo eu tenho um contexto que me que está ao meu redor e que essa composição toda como um ser social ela se materializa entre aspas em relações e quando a gente tem um desenho para relações como a nossa sociedade a gente tem um desenho como lidar com pais como lidar com filhos como lidar com colegas de trabalho e essa busca pela satisfação essa busca pelo prazer e a fuga da dor quando eu encontro no trabalho não uma dor mas um amigo talvez essa relação não esteja mais sendo feita com o trabalho propriamente dito o contexto do trabalho tem ali algo que me chama para um momento do cafezinho talvez e ameniza talvez essa fuga da dor a questão é sendo seres que somos desenhados pelo que vem evidenciando a neurociência somos desenhados para relações como é que a gente pode interferir num desenho organizacional da nossa organização da nossa ética do dia a dia de lidarmos uns com os outros de maneira que esse ambiente onde a gente vem todos os dias seja a realização de um espaço vou te dizer assim realmente onde tudo isso que você está intencionado a trazer como você está trazendo aí da sua do seu propósito de vida de estar aqui no CNMB trazendo essa conversa com a gente de que esse espaço do trabalho seja um espaço da expressão desse dessas vontades dessas intenções como em relação em relações dentro do trabalho refazendo o desenho atual porque a minha percepção não é de que esse espaço seja o espaço dessa relação realização plena como é que a gente pode trazer isso é uma provocação quando você começou a falar você começou a falar do indivíduo e do todo e quando você fecha o teu questionamento você traz essa questão o que nós podemos fazer o que eu posso fazer enquanto indivíduo para alterar a realidade de uma organização acho que essa é uma grande pergunta porque não é só uma pergunta para cá para o CNMP essa é uma pergunta o que eu posso fazer com relação à guerra da Ucrânia então assim o que eu posso fazer de um contexto que às vezes é muito maior e é muito interessante não vou responder a sua pergunta mas esse foi um grande fator de frustração que eu sempre tive do Ministério Público isso foi o que me motivou a estudar transformação de conflitos paz equilíbrio emocional por quê? porque eu vi assim os problemas são tão gigantes que nós lidamos são problemas estruturais de políticas públicas coisas que assim eu vou propor uma ação eu vou ficar não resolve é um negócio assim muito difícil de você transformar a realidade quando eu entrei no direito e depois no Ministério Público eu falei eu vou transformar o mundo o Ministério Público é o agente de transformação social entrei com esse ideal e quando eu vi que não transformava eu fui morar lá em Alvorada do Norte Vinícius também foi para o Norte de Goiás um lugar extremamente deficitário em tudo como que eu vou mudar transformar essa realidade e eu vi que eu fiquei lá fiz tudo me matei e pouca coisa mudou então quem sou eu? uma formiguinha num oceano desse e eu queria muito o som não funcionou mas eu trouxe um pequeno poema para vocês que é muito, muito lindo vai ficar para a próxima mas era um áudio eu não sei ele de cor mas que falava um dos trechinhos é o seguinte que se um pedacinho de terra se destaca um torrão de terra se destaca a Europa fica diminuída então essa ideia da interdependência quando eu tive contato com essa ideia de que nós não somos os controladores do resultado nós não temos o controle porque são muitas causas e circunstâncias que tem que ocorrer para que algo emerja mas nós somos uma dessas causas e circunstâncias e de um ponto de vista sistêmico o que se faz num trechinho do sistema repercute em todo o sistema tem uma imagem que eu gosto muito de uma camiseta que é assim é o planeta terra aí tem um pontinho aí fala assim você está aqui você é um nada na verdade você não é um nada você é um pontinho então o que a gente faz às vezes não tem a relevância que a gente imagina mas tem alguma relevância então essa questão da responsabilidade individual o que a gente faz afeta todo o sistema ainda que às vezes a gente não consiga mensurar a Madre Teresa também tem uma imagem ela fala da pedra na água quantas ondas ela consegue produzir uma pequena pedrinha na água então eu acho que existe sim nós sempre temos o que fazer e o que a gente faz às vezes não traz aquele resultado que a gente tinha imaginado naquele momento mas altera alguma coisa as coisas são impermanentes estão sempre mudando e o que eu faço para o bem ou para o mal se é que a gente pode dividir as coisas dessa forma não queria ser dualista mas importa não sei se eu ajudei vamos lá só antes de eu passar para o encerramento doutor Carlos lembrando vocês que amanhã vai continuar a semana às 15 horas aqui no auditório vai ter a palestra da professora de filosofia mestranda do programa de pós-graduação da UNB na linha ontologias contemporâneas a Bárbara Honorato e o tema da palestra será felicidade é um ato revolucionário todos convidados agora doutor Carlos ministro doutora Juliana por favor vai ter a entrega de um certificado e é isso obrigada pela presença gente de todos obrigada doutora obrigada bom gente então acho que todo mundo comprovou o que eu havia dito não fiz propaganda enganosa e eu queria entregar junto com a Ju um kit do CNMP com duas publicações que tem muito a ver com isso que você abordou hoje Melissa e eu vou te mandar em pdf uma publicação que acho que é muito mais relevante que as duas que foi encabeçada pela Ju pelo Rafael Meira que foi uma pesquisa que nós fizemos agora durante a pandemia com uma universidade para prospectar qual é como está a saúde mental dos membros e servidores do Ministério Público e nós temos agora isso mapeado foi uma pesquisa gigantesca feita no Brasil inteiro e que é um trabalho de peso realizado por vocês dois eu mando isso em pdf para você porque nós decidimos pela não publicação eu agradeço imensamente mais uma vez é uma honra para mim e acho que para todos tê-la aqui conosco beijo obrigado Tatан v Slob ão v Slob 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 Obrigado.